Bom dia galera, estamos iniciando mais um videão aqui hoje Graças a Deus, está todo mundo bem por aqui Hoje nós vamos estar iniciando o chiqueiro de porco que eu falei para vocês no vídeo passado Hoje nós vamos estar começando ele aqui, não sei se nós terminamos ele hoje, mas vamos começar Vou estar mostrando para vocês o que nós vamos fazer aqui hoje, beleza? A tela já está ali para nós fechar esse pedaço, que para lá está fechado gente Só fazer uns reforços ali, mas já está fechado A tela está aqui já, o outro pedaço para fechar esse canto aqui Já comprei umas tábuas hoje, está ali As tábuas já estão ali Isabela está lá comendo um pãozinho Então vamos começar o vídeo de hoje aí, beleza? Vai acompanhando os vídeos aí gente A gente vê aí que tem bastante gente aí que está visualizando os vídeos Gente, vamos se inscrever no canal aí para ajudar nós aí, a fortalecer o canal Vamos ajudar nós aí A gente percebe que tem bastante gente que visualiza, bastante visualização Então vamos se inscrever aí, compartilhar Para vocês aí, não é nada, mas para a gente que está fazendo conteúdo aqui Precisa Vamos se inscrever gente, no canal aí, compartilha com teus amigos aí Beleza? Para estar ajudando nós aí Bora para o vídeo E aí 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 Lá embaixo? Lá pra baixo Será que a pata levou eles lá pro mato? Não sei, a pata eu vi ela Tava no negocinho da represa lá Tinha uns três patinhos com ela Vai lá dar um choque lá e vai lá dar uma olhada Ligar o choque? Desligar Mato Mais Mato Vamos lá Uma Então, vamos lá. 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 Olha aí, galera. A tela, eu já coloquei a tela aí, ó. Ali eu vou fazer um... Aquele pedaço ali eu vou fazer um portão para passar. E o Guilherme está colocando uns pneuzinhos ali na parte de baixo para os porcos não forçar ali, né? E a Isabela está... E a Isabela está... A Isabela é a patroa, ela está administrando ali, ó. Dando parpite, né, Isabela? Você está fazendo o que aí? Qual que é a sua função? Hã? Hã? Empurrar os pneu, empurrar os pneu, empurrar os pneu, empurrar os pneus. Empurrar os pneus. Ah, então está ajudando. Então está bom. É isso aí, gente. Vou dar uma reforçada ali. E bora apanhar esses pneus aí para nós soltar os bichos aí. Olha aí, galera, o tamanho do bichinho que nós achamos aí, ó. Chega a ser bonito. Mas é perigoso também. Eu acho, né? Ó, galera. Vamos dar uma encerrada do serviço aí e vamos... Almoçar, né? O almoço está pronto aqui, ó. Já vou colocar um pouquinho de arroz aqui. Feijãozinho está aqui no jeito. Ah, mandioquinha aqui, ó. Você quer frango? Frango e carne de porco. Dar um franguinho também aqui e uma carninha de porco aqui, ó. Está no jeito. E uma saladinha de alface. Bora almoçar para continuar o serviço aí. E a pimenta, gente, ó. Pimentinha bode aqui, ó. Gente, dá uma olhada no tanto de pimenta que tem aqui. Olha só. Está carregado o pé de pimenta. Eu vou estar colhendo aqui. Olha só. Olha só. E aí, olha só. E aí, olha só. tá muito bonito parece ter um árvore de natal muito bonito vai dar um vidro de conserva tem umas que murchou até essa hora é a hora dos borrachudos pegar a gente olha 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 outra pedra As maduras, se a gente não catar, elas vão enfraquecer no pé. Por isso tem que estar colhendo, como a gente chegou de viagem e não catou, eu vou catar tudo antes. As maduras, se a gente não catar, elas vão enfraquecer no pé. O borrachudo está pegando aqui. Tem hora que sai o cabinho, sai as folhinhas. Acabou gente, estou quase terminando. Olha o tanto que deu. Deu meio vidro desse grande. Gente, essa pimenta é muito boa. Pimenta bode, a gente chama aqui. Olha aí galera, nós vamos fazer aqui uma cobertura para eles, para os porcos. Vamos ver se a gente consegue. Já vamos fincar esses pau aqui, aí depois vamos cobrir. Depois está mais fácil. Beleza? Bora para o vídeo. Vou ajudar. Tem que errar. Isso. Não, espera aí. Tem que socar. Só cobrir não dá, né? Só trocar perto. Tem que socar. Tem que socar. Não, espera aí. Tem que socar. Só cobrir não dá, né? Não. Tem que socar. Tem que pôr a anterra aqui socando, senão depois não soca mais. Tem que socar. Opa. Vai não. Vai pôr a anterra ali, Isabela. Ali. Aqui, aqui. Isso. Bota a terra aí. Tá legal, né? Tá bom. O outro. Ô, Gui, se você quiser fechar, ele não fecha daí tem que dar uma empurradinha. Bora, Gui. Pera. Pera. Deixa eu dar uma volta primeiro. Peraíba. 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 Tá bom? Tá bom? E aí galera? Tô com a barba puro, pó de serra. Mas é isso aí gente. Não deu tempo de acabar não. Ficou a cobertura para fazer aí. Aí não deu tempo de acabar não. Então vai ficar para o próximo vídeo aí, beleza? Vou mostrar para vocês como ficou aqui. Olha aí para vocês verem. Eu já comecei a fazer a cobertura aqui. Mas ficou bom. Eu passei um fiozinho de choque por dentro aqui gente. Até se acostumar aí. Porque o porco é danado para meter o focinho em tudo aí. Aí eu passei um fiozinho de choque aí nas laterais. Mas eles são bem mansos. Então eles provavelmente nem vai relar aí. Beleza? Os pneus aqui eu coloquei para eles não fuçar em volta aí. Para não querer sair, né? Mas é isso aí, ó. Portãozinho ali também. Eu fiz o portão já. Está no jeito, ó. O portãozinho ficou bom. Aí para vocês verem. Três dobradiças. O bicho é pesado. Madeira verde. Põe uma corrente aqui por fora para fechar. Então ficou no jeito aí. Está cercado. Só fazer a cobertura aqui. Semana que vem agora eu já faço ela. Para poder nós largar isso para cá. Então galera. Esse aí foi o vídeo de hoje. Beleza? Você que não é inscrito aí. Se inscreve aí. E até o próximo vídeo, gente. Até mais.